Meu presente de Natal ainda, tá? Que os meus seguidores me deram. Vocês não estão preparadas pra saber o que tem aqui dentro, meu amor. Que vocês segurem muito o fôlego. Calma, gente, que eu tô muito nervosa, calma. Deixa eu abrir aqui primeiro, calma, gente, calma. Eu tô muito nervosa. Calma, gente, eu vou, calma, eu vou abrir, calma, eu vou abrir por fora aqui. Eu vou abrir aqui, não, eu vou, não, calma, não, gente, vai, eu vou abrir aqui. Vocês já deram pra, já deu pra entender, né? Calma, calma. Eu me sei se foi encheu na cabeça, calma. Cara, eu tô me tremendo. Ai, meu coração, eu vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Meu Deus. Olha isso, tá passada? Calma, que eu tô com muita pulseira, muita coisa, calma. Olha isso, tá passada? Calma que eu vou virar de costas pra vocês verem qual que ela é atrás. Olha isso, Wanda, olha isso. Tá passada? Ó. Tá passada? Tá passada, que eu sei! É isso, irmãs. Eu espero que vocês tenham gostado. E aguarde o Arrume-se Comigo de Sábado, que vai ser com esse cabelo. Beijo! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Obrigado.